Fala, galerinha do sexto ano! Seja bem-vindo a vídeo-aula com a prof. Diucleia de Matemática. Pegue seu caderno, tenha seu caderno em mãos, seus materiais, porque temos muita coisa a anotar. A nossa aula de hoje é ideia associada à divisão e é a palavra medida. E quais os objetivos desta aula? Efetuar divisão usando o algoritmo usual e resolver situações, problemas envolvendo a divisão. Então agora o que vem a ser essa palavra medida? Medida também pode ser usada assim, ou quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Importante anotar isso? Sim, é importante você anotar isso daí. Por que é importante? Como a prof. falou já em outra vídeo-aula, é... Às vezes no meio do enunciado aparece quantas vezes isto cabe dentro daquilo, né? Ou esta roda que andou cabe dentro desse espaço, você vai fazer uma divisão, tá certo? Então por isso é importante, porque daí você vai associando. Essas palavrinhas têm a ver com a divisão, tá? Então vamos lá. A aula agora. Acompanhe as situações a seguir. Uma equipe de voleibol é composta de 12 jogadores, sendo 6 titulares e 6 reservas. O professor de educação física de um colégio dispõe de 192 alunos para organizar um torneio de voleibol. Quantas equipes com titulares e reservas ele vai conseguir formar? Então nós queremos saber quantos grupos de 12 cabem em 192. Ou seja, podemos fazer 192 dividido por 12. Vamos lá fazer essa divisão? Então, 192 dividido por 12. O que você vai fazer? Pega o 192, irá dividir pelo número 12. O 12 tem dois algarismos, então você pega o 19 para dividir por 12. Sabe de cor a tabuada do 12? Não? Não faz mal. Vai escrevendo ela ali do lado. No entanto, o 12 dentro do 19 cabe quantas vezes? Ele cabe uma vez. Quanto que é uma vez o 12? Uma vez o 12 é 12. Coloca esse 12 embaixo do 19 e o que eu faço com o 19 e o 12? Subtrai. 19 menos 12. 9 menos 2 dá 7 e 1 menos 1 dá 0. E agora, aquele número 2 lá de cima, eu vou descê-lo para juntar com este número 7, que era a dezena, que transformou-se em unidade. E agora eu tenho 72 unidades para dividir com o 12. E agora, quantas vezes o 12 cabe dentro do 72? Não sei. Vamos fazer uma pequena tentativa? Vamos lá. 6 vezes o 12. 6 vezes o 12 é 72. Então, o 12 cabe 6 vezes dentro desse 72. 6 vezes 12 é 72. 72 menos o 72 vai dar 0. Qual era a pergunta inicial? Era lá do professor, quantas equipes ele consegue formar de vôleibol? O professor conseguirá formar 16 equipes. Então, viram essa ideia associada à divisão? Era de quantas equipes ele consegue formar com aquela quantidade de alunos, que eram os 192. Vamos para mais um exemplo. Neste daqui, ideia associada à divisão com a palavrinha medida. Em uma festa junina, a barraca de Antônio oferece 5 pontos ao participante cada vez que ele acerta o alvo. Caio adorou a brincadeira e conseguiu 75 pontos. Quantas vezes Caio acertou o alvo? Então, vamos. O que a prof. O Tio Cláudio falou para vocês, quando aparece um enunciado, ler duas vezes. Obedece à língua portuguesa e depois aos pouquinhos. Então, uma festa junina, barraca de Antônio, oferece 5 pontos ao participante cada vez que ele acerta o alvo. Então, acertou o alvo, ganha 5. Acertou pela segunda vez, ganhou já mais 5. Então, ele ganha 10. Caio adorou a brincadeira e conseguiu 75 pontos. Quantas vezes Caio acertou o alvo? Para descobrir a essas, quantas vezes ele acertou? O que eu tenho que pensar? O que eu posso fazer? Para responder, precisamos efetuar a divisão 75 dividido por 5. Então, vamos lá. 75, vou dividir por 5. O número 5, eu só tenho um algarismo, então eu posso dividir o 7 por 5. 7 dentro do número 5, cabe quantas vezes? Uma vez. Uma vez 5 é 5. 7 e o 5, eu vou subtrair. 7 menos 5 é 2. Vou juntar ou transformar essas duas dezenas em unidade e juntar com as 5 unidades que o número ainda possui. Então, eu terei 25. 25 dividido por 5 é 5. 5 vezes 5, 25. 25 menos o 25 vai me dar 0. Portanto, a minha resposta é Caio acertou 15 vezes no alvo. É importante, gente, quando você faz um cálculo, uma continha para responder o enunciado, tu fez o cálculo, deixou organizado para ver o teu caderno, mas a frase também tem que ter uma frase de resposta da língua portuguesa. E vale lembrar que toda frase começa com letra maiúscula e termina com ponto final. Neste caso, ponto final, porque estamos respondendo a uma perguntinha. Está certo? Então, vamos lá. Continuando ainda. Já sabemos que a divisão é utilizada quando precisamos repartir em partes iguais determinada quantia, calcular quantas vezes uma quantidade cabe em outra ou até mesmo formar grupos com o mesmo número de elementos. Então, isso agora a gente já sabe da divisão, todas as ideias associadas a ela. Então, o que nós vamos fazer agora? Exercitar. Para isso, obrigatoriamente, pegue seu caderno, hein? A profe trouxe tudinho aqui, ó. Tenha em mãos caderno, lápis, borracha, caneta e todo outro material que você precisa utilizar, que você tem aí em sua casa. Após copiar o exercício, pause o vídeo e resolva, tá? Só depois de resolvido é que você volta na videoaula e corrija com a resolução da professora de Ucléia. Combinado? Estou aí vendo você, hein? Faz do jeitinho que a profe pediu aqui, tá certo? Então, vamos para o primeiro. Então, você vai olhar o primeiro exercício, escuta a minha leitura e depois pausa o vídeo. Tudo bem? Então, vamos lá. Número 1. Ana comprará camisas e calções para cada um dos 12 componentes do seu time de futebol. Ao todo, esses uniformes custarão R$ 1.248. Letra A, quanto custará cada uniforme? Letra B, quanto custarão cada camisa e cada calção, se a camisa custa R$ 10 a mais que o calção? Agora, você pausa o vídeo e resolve o exercício. Se você fez o que a profe pediu, agora você chegou na parte da resolução. Então, você já tem pronto o seu exercício e agora vai corrigir com a videoaula da professora de Ucléia. Vamos ver se você acertou? Se o seu caderno vai ficar caprichoso, bem lindésimo? Vamos lá. Ana comprará camisas e calções para cada um dos 12 componentes do seu time de futebol. Ao todo, esses uniformes custarão R$ 1.248. Letra A, quanto custará cada uniforme? Então, nós temos que dar essa resposta agora. Quanto custará cada uniforme? Para isso, o que eu vou fazer? 1.248, vou dividir por 12. O número 1.248, eu posso pegar o 12 dividido por 12, cabe uma vez. Uma vez o 12 é 12, 12 menos 12 dá zero. Descendo aquele número 4, 4 dividido por 12. Olha a perguntinha, 12 cabe dentro do 4 quantas vezes? Uma ou zero vezes? Ele cabe zero vezes. Zero vezes 12 é zero. 4 menos zero é 4. Agora que eu desço o número 8. 48 dividido por 12, cabe 4 vezes. 4 vezes o 12 é 48. 48 menos 48 dá zero. Portanto, quanto custará cada uniforme? Cada uniforme custará R$ 104. Quantos uniformes serão feitos? 12. Tudo bem? Vamos lá, espero que você tenha acertado isso aí na sua casa. E na letra B? A letra B diz assim, quanto custarão cada camisa e cada calção? Se a camisa custa R$ 10,00 a mais que o calção? Então, cada uniforme custa R$ 104. Aqui eu tenho a camisa, certo? Isso é cada uniforme. Mais um calção, tem que dar os R$ 104,00, certo? Então, camisa mais o calção, R$ 104. Agora nós temos uma informação importante. A camisa custa R$ 10,00 a mais que o calção. Então, o que eu vou fazer? É simples, a prof pensou assim. Eu pego esses R$ 104,00, diminuo o R$ 10,00, que daí o que sobra fica para as duas peças. Então, deu R$ 94,00. Esse R$ 94,00 corresponde às duas peças. O que eu tenho que fazer? Divide. R$ 94,00 dividido essas duas peças. R$ 94,00 dividido por 2, dá R$ 47,00. O que é o número 47? É o preço de cada peça, sem analisar lá o enunciado. No entanto, nós temos que ter que a camisa custa R$ 10,00 a mais que o calção. Então, esse R$ 47,00 é o preço do calção. E a camisa custa R$ 10,00 a mais. Portanto, a camisa irá custar o número 57. Então, como que eu vou responder? A camisa custa R$ 57,00 e o calção R$ 47,00. Espero que você tenha acertado essa também. Se não, tenha chance, mais um exercício. Exercício número 2, na próxima página. A prof também, você espera a prof fazer a leitura e depois pausa o vídeo. Combinado? Exercício 2. Para transportar 1.128 soldados desde o quartel até um campo de treinamento, são usados caminhões com 36 lugares para transportar todos os soldados. Quantos caminhões são necessários? Então, agora você pausa o seu vídeo e resolve antes da prof aqui. Tá bom? Combinado? Se você já fez o que a prof pediu, você tem o exercício pronto e vamos lá. Então, para eu saber responder quantos caminhões serão necessários, eu tenho que fazer o 1.128 dividido em 36, certo? Porque cada caminhão cabe em 36 soldados. O 1.128 por 36, o número 36 cabe quantas vezes desse 112? O número 36 cabe três vezes. Três vezes o 36, 108, 108 para o 112 sobra 4. Desce o número 8. 48 dividido por 36, ele cabe somente uma vez. Uma vez 36, uma vez 36, 48 menos 36 deu 12. O que aconteceu nesta conta? A divisão não ficou exata. Eu tenho o resto 12 nesta divisão. Então, a pergunta lá era, para transportar todos os soldados, quantos caminhões são necessários? É isso que a gente quer, para transportar todos os soldados, quantos caminhões? Se eu pegar somente e contratar 31 caminhões, eu vou conseguir levar todos os soldados? Né, Cadipitibiriba? Porque só vou levar uma parte deles. 12 ficaram lá coitadinhos sozinhos. Portanto, para levar todos, serão necessários 32 caminhões. Agora, você coloca um certo bem gigante com uma estrelinha desenhada, se você acertou sozinho esses 32 caminhões. Lembrem por que ficou 32? Porque se você contratar 31 caminhões, não cabem todos os soldados. 12 ficariam lá sem poder transportá-los. Assim, serão necessários 32 caminhões, mesmo que alguns lugares fiquem vagos. Viram quanta coisa a gente viu na aula de hoje? Bastante importante? Faça todas as anotações. Estamos chegando no final da nossa videoaula. Se precisar, retomem ela. Façam, assistam ela novamente. Olhem as suas anotações, o que a professora foi dizendo, tá certo? E agora, muito, mas muito obrigado por assistir a minha videoaula. Um beijo no coração da Prof. Juclé e até a próxima videoaula. Bye, bye!